...limites, com dois dias, e não há ninguém que vai ultrapassar os limites que Deus colocou. Nem que você tenha toda a ciência, nem que possa exercer seus físicos todos os dias, nem que possa comer toda a moringa de todos os dias, não há como passar. Ele colocou limites em cada um de nós. E isso é o que nos faz ir a Deus, porque nem tudo que nós possamos nos esforçar, vemos que há limites. Por mais que possamos nos alegrar hoje, mas quando se recorda da morte, há problemas. Existe uma coisa que me aflige muito, é porque por mais que eu me ouvo aqui, por mais que eu cante, choro, faço o que, quando me recordo da morte, não me fico na chave. Amém? A morte é a coisa mais feia, mas o pecado é que nos levou à morte. Mas eu digo, obrigado, Senhor Jesus, amém? Porque eu estava condenado à morte, mas através do seu sangue. Amém? Tenho um caminho de eu escapar da morte. Olha para todos os profetas. Olha para todos os apóstolos. Sempre quando se depararam com a morte, ficaram mal. Amém? Por mais que tivessem todos os poderes, ele ias poder parar a chuva. Ele ias poder trazer fogo. Mas quando Jezabel foi atrás dele, oh, meu irmão, ele mudou a vida. Amém? 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 Ele fugiu para saber que a morte já está mal. Amém? Aleluia. Ele esqueceu de quem ele é. Amém? Que ele tinha poder para fechar a chuva, tinha poder para fazer o fogo descer. Aleluia. Mas quando a morte chegou à frente dele, ele fugiu. Aleluia. Amém? Amém? E há um lugar, Elias fugiu para um lugar errado. Amém? Mas tudo na Bíblia foi escrito. Amém? Para que seja um exemplo para nós. Para nós não voltarmos a andar no mesmo caminho. Amém? Existe um lugar onde nós podemos fugir. Amém? Existe um lugar onde há refúgio para nós. E nós, quando lemos em Salmo, diz que o Senhor é o meu refúgio. E ele não somente dizer o meu refúgio, é a minha rocha. Aleluia. É a minha rocha. Nada vai me apanar. Não vai me apanar. E Paulo, quando se encontrou com essa rocha, ele pode levantar e dizer, morte, onde está seu aguilhão? Porque sabia que a morte era a pior coisa. Era o escândalo na vida dele. Era a maior dificuldade na vida dele. Mas quando ele se apoderou dessa rocha, quando ele se encontrou dentro desse refúgio, ele disse, morte, onde está seu tempo? Amém? Amém? Que a nossa fé pudesse crescer até esse nível. que venha tudo o que vier. Os problemas, as soluções, tentações. Amém? Mas quando você se agarrar a Deus, amém? Se tiver penhor da vida eterna, aí você estará na chave. Amém? Ele diz, a sua Bíblia diz, agindo é o que impedirá. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na minha vida, e nem Satanás, nem seus demônios, não há como impedir Deus de agir. A única pessoa que pode impedir Deus de agir é você mesmo. Aleluia! É você mesmo. Porque Deus colocou o homem com livre árvore. Aleluia! De ele fazer as escolhas. Ele não força ninguém a crer nele. Amém? Amém? Não força ninguém a aceitar a ele. Quero que cada um de nós, com o poder que Deus lhe deu, de ser um pequeno Deus, ter decisão, escolher, possa escolher o que ele quer. Amém? Amém? Deus quer agir em cada um de nós. Quer agir em mim, quer agir em ti. Mas nós é que impedimos Deus de agir nas nossas vidas. Diz que nem Satanás não há como lhe impedir a própria morte que Satanás tinha como seu troféu. Deus já derrubou a morte. Amém? Ele diz que não vou mandar um anjo para lutar com a morte. Não vou mandar um profeta para lutar com a morte. Eu próprio vou descer. Ele desceu, foi morto na cruz de Calvário. E diz que a Bíblia desceu até no inferno. E Satanás quando olhou para Jesus Cristo, diz que você está aqui, diz que estou aqui. Amém? Para levar as chaves da vida. Amém? Amém? E o terceiro dia é esse Senhor. E veio atrás de seus discípulos para provar aquilo que ele pregava. Amém? Que eu sou a ressensão, sou a vida. Amém? O vosso maior temor é a morte. Mas eu estou aqui para vos dar vida. Amém? Eu estarei morto em três dias, mas Jesus estarei. Amém? Ele não deu a ninguém essa missão. Deus mesmo fez carne, habitou em nós, morreu por cada um de nós. Amém? Amém? Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha. Amém? Amém? Quem estiver em Jesus, não é o vento que lhe abana. Amém? Quem estiver em Jesus, não é a igreja que lhe abana. Quem estiver em Jesus, não é o demônio que lhe abana. Quem estiver em Jesus, não é a doença que lhe abana. Não porque não teremos doença, mas por mais que venha a pior de todas as doenças, e que a mim não tenha cura, não há problema. Porque quando chegar a hora de eu partir, eu partirei em glória. Amém? 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 Porque os céus se abrirão. Estevão, enquanto ele apedrejava, a morte estava ainda na presença dele. Mas ele olhou para os céus e disse, eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado. Amém? Amém? Um homem que estava em carne, mas o Espírito Almeida já estava fora daquela carne. É onde nós temos que entrar. Nem que você tenha o câncer. Nem que tenha a sida. Nem que tenha qualquer doença que nos cura. Amém? Amém? Mas não há nada a temer. Quando você sabe que já tem um penhol da vida dele. Amém? E o cristão descansa nas promessas de Deus. Amém? O cristão descansa nas obras de Deus. Amém? Aquilo que Cristo padeceu, nós também temos que padecer. Amém? Aonde Cristo venceu, nós também temos que vencer. Amém? Amém? É isso. E muitas das vezes isso sai da nossa mente. Satanás tira isso. Para nós não saber quem nós somos. O grande do nosso problema é isso. Não saber quem nós somos. Amém? Amém? Se cada um de nós soubesse quem ele é. Deus. Eu falava ontem para outros irmãos. Que muitas das vezes viemos à igreja. Numa de que estamos à procura de Deus. Deus não está nessa igreja. E muitos vão na cruz. Deus não está na cruz. Amém? Amém? E outros vão à Bíblia. A Bíblia não está lá a Deus. Leste ou só o código. Está a estrada que te leva a Deus. Amém? Amém? Ali vão encontrar o segredo. Os mistérios de Deus. Amém? E vão te mostrar o caminho de onde está Deus. E onde está Deus, meus irmãos? Amém? Ele está em ti. Amém? Vocês estão a procurar Deus muito longe. Amém? Amém? Vocês estão a procurar Deus muito longe. Quando Ele está dentro de cada um. Amém? 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 Mas Ele, como diz em Apocalipse, diz que eu estou à porta e eu bato. Aquele que abrir o seu coração, entra rei. E como Ele ser a rei. Amém? Ele quer ter uma comunhão com nós. Ele quer sear com nós. Ele quer nos guiar. Ele quer ser tudo em nós. E falamos. Procuramos Deus em coisas que não estão lá. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Ele é o nosso refúgio. Amém? 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 Diz que Ele é a nossa torre. Não há nenhum inimigo que pode nos abalar. E o nosso maior inimigo é a morte. O inimigo do homem é a morte. A morte já foi vencida. Mas já precisa que cada um de nós tenha a preencheza da vida eterna. Agarra-se da vida eterna. E a vida eterna é Jesus Cristo. Amém? Dizem-me e nada podeis fazer. Amém? Eu sou o caminho à verdade e à luz. Amém? Ele é o próprio caminho. Ele é a própria verdade. Ele é a própria vida. Que tanto almejamos em termos. Mas nós fugimos. Saímos da presença de Deus. Deixamos Deus fora. Amém? Amém? E viramos religiosos. Nenhum religioso é de transa. Amém? 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 O cristianismo tem que ser uma vida, uma experiência. Amém? Manifestarmos a vida de Cristo. O manifestar a vida de Cristo. O profeio diz que ele não foi desobediente à visão celestiana. Por que ele não foi desobediente? Por que ele não foi desobediente? É porque ele podia olhar para a Bíblia e encontrar as escrituras que falassem dele. Amém? E ele tinha que cumprir aquelas escrituras. E ele sabia que era Marequias 4. Ele sabia que ele era Apocalipse 10, 7. Amém? E ele cumpriu aquelas escrituras. Ele não foi desobediente. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo tem paz nas escrituras. Ela sabe que é a Ruth. Mas ela não se agarra a essa escritura. Amém? Ela sabe que é Apocalipse 10, 8 a 11. Mas não se agarra a esse Apocalipse 10, 11. Amém? Hoje em que somos o problema, ele diz que o mundo não me verá. Mas vós me vereis. Amém? Por que estarei em vós? Estará no céu? Não. Estará aqui nessa igreja? Não. Quero estar em nós. Diz que nesse tempo eu não quero ser visto pelo mundo. O mundo vai me buscar. Vai sair daqui para os Estados Unidos. Vai sair dos Estados Unidos para a África. E não vão me encontrar. As pessoas estão a buscar Deus num lugar errado. Estão a buscar Deus em distância. Em Midas. Deus não está em distância. Está tão perto de ti. Ele está aqui mesmo. Ele está ao seu lado. Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Está ao seu lado. Ele anda. Qualquer coisa que Ele quer? É você abrir o coração. E Ele entra. Amém? E como é que sabe? A coisa mais difícil de abrir o coração. Porque quando você abre o seu coração, Ele entra para a variação. E muitos de nós não queremos a limpeza de Deus. Porque quando Ele entrar, vai encontrar todo tipo de sujidade. Já falamos várias vezes. E Ele vai querer tirar essa sujidade. Por que Ele quer fazer isso? Ele é santo. Amém? Deus é santo. Ele não pode habitar em sujidade. Amém? Mas Ele não rejeita a sujidade. Não rejeita aquilo que está sujo. Porque Ele sabe que aquilo que está sujo, quer dizer que pode ficar limpo. Amém? Se aceitar a palavra, aquele lado. Amém? Nós não temos Deus. Porque nós abrimos nossos corações para que Ele entre. E nos lave. Deus quer entrar no teu coração. Ele está perto de ti. Amém? Não lhe busca longe. Ele é teu refúgio. Ele é a tua rocha. E rocha é o quê? Sabemos que Ele disse sobre essa pedra edificar a minha igreja. E cadê o que falhou? Amém? Foi edificar a igreja debaixo dos ossos de Pedro. E dizem que a nossa igreja, a nossa vasilha está sobre os ossos de São Pedro. Falharam. Amém? Porque Ele diz a revelação sobre essa pedra. Porque quando Ele perguntou aos discípulos, quem dizeis os homens e o ser? Estava um dos profetas. Amém? Outros dizem que é Elias. E Ele voltou para eles. E vocês? Quem dizeis o ser? Amém? E Pedro levantou-se. Ele é um dos que sempre quer responder em primeiro lugar. Amém? Diz que tu és Cristo, o Filho de Deus, a ti. Amém? Ele olhou para eles. Pedro, não foi carne e sangue. Amém? Amém? Não foi carne e sangue que te revelou isso. Amém? Os religiosos não conseguiram ver isso. Os religiosos me tiraram das suas sinagogas. Chamam-me de Bezebú. Não me querem. Amém? Dizem que eu faço a obra nos sábados. Amém? Não querem me receber. Amém? Mas quem te revelou isso é meu Pai. Amém? E eu te digo sobre essa revelação que é a pedra, é o fundamento. Amém? Eu edificarei a minha igreja. Amém? E as igrejas estão edificadas sobre homens. Estão edificadas sobre teologia. Estão edificadas sobre religião. Amém? Amém? Estão edificadas em lugares que não foram aquilo que Deus falou. Amém? Amém? Ele diz que vai edificar essa igreja sobre a sua revelação. Sobre a sua rocha. Amém? Amém? E cada um de nós devemos nos esvaziar, deixar Deus entrar em cada um de nós. Amém? Ele é o nosso refúgio. Amém? Cada um de nós abra seu coração. Amém? Amém? Vamos abrir nossos corações. Deus é simples. Deus não é algo que você tem que procurar em todo o sítio. Amém? E pensar que ele adivinha, veja em vós, ou adivinha em sonho. Ele é simples. Ele pode fazer essas coisas. Ninguém pode limitar Deus. E nunca falamos que Deus vai agir dessa forma. Não. Ele age do jeito como Ele quiser. Mas Ele é simples. Ele é simples demais. Deus é simples. Que falamos em encontrar. Amém? Meus irmãos, não adianta vermos todos de a gente. Amém? O que adianta é recebermos Ele em nosso coração. Ele é a nossa rocha. E a gente, ninguém pode impedir. E nesses últimos dias, Ele está agindo sobre um pequeno povo. Não pensa que vamos ser humildos? Não. Nunca seremos muitos. O povo de Deus nunca foi muito bom. Muita gente. Amém? Sempre foi a minoria. Foram os desprezados. Aqueles que o mundo pode olhar e dizer, não vemos nada. Porque é o próprio Deus. Olhamos para Ele e nenhuma beleza podíamos ver. Não havia nenhum perfume nele. Amém? Não havia algo que o homem pudesse olhar e dizer, Esse é Deus. É por isso que eles apedrejaram o próprio Deus. Eles mataram o próprio Deus. Porque Ele vem de uma forma simples. Deus sempre revela-se a simplicidade. Amém? Você é a pessoa mais simples que existe? Continua assim. Amém? Não porque você é pobre. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Não, porque eu sou mais pobre. Deus está comigo. Não é isso. Amém? Você pode ser o pobre de todos, mas Deus não está contigo. Assim como pode ser o maior, o rico dos ricos, mas Deus também não está contigo. Amém? Eu quero aqueles tão pobres de espírito. Amém? Que há uma necessidade do enchimento do Espírito Santo a Deus. Que abrem os seus corações para eles habitar. Para Deus habitar. Amém? Nunca nos tornamos grátis. Vamos sempre nos humilhar. Sermos reverentes. Termos temor. Temer a palavra de Deus. Amém? E nos amarmos, cada um de nós. Aí veremos Deus. Amém? Ele é a nossa voz. Amém? Eu termino aí. Eu disse, não vou levar muito tempo. Amém? Pouco tempo, mas que Deus possa te ajudar. Amém? Não busca Deus por causa de milagres, Dakar. O maior milagre que Deus quer fazer na sua vida é te dar a vida. Amém? Esse é o maior milagre. Amém? O maior milagre é a vida eterna. O que adianta Deus me dar um carro hoje? Depois eu mostro o mesmo carro. Crida-me acidente e eu morro para o inferno. Amém? Eu quero que Ele me dê vida eterna. Amém? Amém? Para que mesmo que existir carro, mesmo que existir avião, eu acidentar a minha alma, estará em algum lugar. Amém? Amém? Em Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te ajudar. É preciso que haja arrependimento. Se arrependimento não há como vermos Deus. Você tem que reconhecer que é pecador. No dia em que o homem esquece que ele é pecador, já não tem Deus. Amém? Nunca. Nem que você tenha cem anos com essa mensagem. Nem que tenha cem anos com essa Bíblia. Amém? Amém? É preciso que cada um de nós chora todos os dias para se reconciliar com Deus. Deixar que ele seja o guia. Amém? 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 Aleluia, Jesus é bom, ele é bom para ti. Aleluia, Jesus é bom, ele é bom para ti. Aleluia, Jesus é bom, ele é bom para ti. Aleluia, Jesus é bom, ele 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 é bom Aleluia, Aleluia, Jesus é bom, ele é bom para mim. Aleluia, 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 ele é bom para mim. Aleluia, 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 ele voltará, voltará a me buscar. Aleluia, 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 eu também irei, também irei com Jesus. Aleluia, Aleluia, ele é bom para mim.